Narará Narará Nosso melhor compromisso Não tem horário Curte seu sorriso Não dá trabalho Hoje vou te viver Você aqui comigo É o necessário Em qualquer dia Do calendário Vou compor Uma canção pra você Só pra ver Você sorrir a ouvir O que a inspiração Mandou pra mim Precisava falar De coisas bonitas Só pra te ver Sentir O que tá rolando Aqui dentro Já faz algum tempo sim Entardecer O que completa a minha vida É olhar você Entardecer E a minha melodia Vem descrever você Nosso melhor compromisso Não tem horário Curte seu sorriso Curte seu sorriso Não dá trabalho Hoje vou te viver Você aqui comigo É o necessário Em qualquer dia do calendário Vou compor Uma canção pra você Só pra ver Só pra ver Você sorrir a ouvir O que a inspiração O que a inspiração Mandou pra mim Precisava falar Entardecer Entardecer E a minha melodia Vem descrever você Eu sei E é E é Vem descrever você 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 Legenda Adriana Zanotto